Sr. Presidente, como está, Sr. Presidente, está bom? Olá, olá, está bom? Está bom, como está? Sr. Presidente, diga-me uma coisa, não acha que o seu discurso era mais violão de campanha do que homenagem ao Morais? Sabe que eu não respondo assim. Não, mas responda lá. Não vou me gostar de tudo. Não me gostar de nada. Não gostar de campanha contra mim. Não, diga lá. Desde o primeiro dia. Claro que estou de campanha contra ele, como estarei contra todos os vira-casacas, troca-tintas, contra todos os tangas que aparecerem aqui em Sintra, com um grande farol, a tomar conta de nós como capatazes. Vamos lá ver. Este senhor que aqui vem a fugir de mim, porque a mim ele não responde, sabe as respostas que leva. Este senhor está cá há oito anos. Mas vamos a mais, vamos a mais. O socialismo é olhar para trás. O socialismo é olhar para trás. O socialismo é olhar para trás. É troca-tintas ou não é? Hã? É troca-tintas este homem? É um troca-tintas ou não é? O socialismo é olhar para trás. Agora, candidato do PS, já bota faladura no congresso do PS. Ah, regeita que é cão, troca-tintas. Ah, sim, troca-tintas e vira casacas. Ele, em 1969, janeiro de 69, a tomar posse como membro da Comissão Central Executiva da União Nacional Salazarista. Fascista. Agora quero lhe dizer uma coisa. O senhor autor é deputado do CDS. E agora, socialista. É ou não é, Brasil e Horta, um valente vira casacas? Claro que é. E nós temos que lhe dizer isso na cara, que é o que eu faço. Quando alguns andavam em organismos de Estado Novo, outros trabalhavam, uma condicionidade vai acabar com a ditadura. Em 1991, o vira casacas, desculpem, o troca-tintas, disse a Mário Soares, apelou para que votassem nele porque ele era de uma geração nova. Em segundo lugar, represento uma geração. Uma geração que tem da política uma visão nova e diferente. E eu honro-me de ter a minha candidatura. Gente nova, gente de trabalho, gente que trabalhou, o senhor Mário Soares, que sabe o que é trabalhar. Exatamente. Só que eu agora, tenho mais 20 anos do que tinha o Mário Soares, naquela altura, quando ele achou que deviam votar nele porque o Mário Soares era velho. Hã? He, he, he! Oh, pá, esse teu gajo é maravilhoso, pá! Pá, que média, claro. Em terceiro lugar, eu tenho um estilo, literal. Estilo de austeridade, de soberanidade. Os dinheiros públicos são para ser poupados. Os dinheiros públicos são para ser poupados e depois têm a lata ou desqueiramente, a pouca vergonha de comprar um Mercedes topo de gama para uso do presidente da Câmara Municipal de Sintra, que por acaso é ele, e depois comprar mais outro Mercedes, soube agora, para uso do vice-presidente também. Já vão em dois Mercedes topo de gama. É preciso não ter vergonha. É preciso ser um descarado de todo o tamanho. Agora, chegou a altura de eu falar para aqueles que no PS são gente que quer lutar para a vida melhor das pessoas. Vocês vão votar nisto. Votam de quiser. Não me digam depois. É que não sabem. Depois não tenham o descaramento de andar de mãozinha a dizer que são socialistas. Porque os verdadeiros socialistas não vão nisto. Os verdadeiros socialistas são contra isto. Os verdadeiros socialistas não se reveem nisto. Os verdadeiros socialistas não podem pactuar com isto. Os verdadeiros socialistas têm que se sentir indignados com isto. Os verdadeiros socialistas têm que se levantar e ser contra isto. E não cúmplices disto. E felizmente que em Sintra existe, que eu sei, pelo menos 30 e tal por cento das pessoas do PS são contra isto que aqui acabamos de ver. Por isso, não votem nisto. Não votem. Não tenham uma fiduidade canina a um partido que em Sintra vos está a trair. E votem em quem tem voz para se pôr lá à frente e dizer na cara dele aquilo que ele tem que ouvir. E dizer na cara daqueles que o apoiam aquilo que eles têm que ouvir porque são cúmplices disto que se está a passar. E isso é imperdoável a alguém que se diz laico, republicano e socialista. É imperdoável pactuar com isto. Por isso, no domingo, se votar nisto, torna-se uma pessoa igual a ele. Torna-se naquilo que ele é. Porque lhe dá o poder. Dá-lhe parte de si quando fizer a corzinha nisto que se está aqui a passar. Vá contra. Não seja a favor. Vá contra. E só há uma maneira de ir contra. É eleger alguém que vai para lá e que já provou o que lhe diz na cara. Não é oposições de garganta como chega. Toda a gente sabe o arquiteto Nuno Afonso é de caja alguma vez o enfrentou fez isto. Não. não é com uma oposição burocrática a oposição da CDU o decreto tanto a comissão e não sei o que mas não passam daquilo. Não é com o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda em Sintra não existe. O Bloco de Esquerda é um partido apenas nacional e tem o direito de ser. Mas o local autárquico não existe. Eu já convidei várias vezes pessoas do Bloco de Esquerda ao João Silva sabes que te convidei sabes isso mesmo para ser comentador na Saloia TV uma vez por semana virem à Saloia TV dizerem o que têm a dizer sobre o Conselho aceitaram? Nunca! Nunca! Porque não se interessam pela política local. E votar no PAN? Bem, votar no PAN não lembra o diabo meus amigos. O PAN é um basílio em verde. É um basílio em verde. Pois. O PAN votou junto com o Basílio Horta. O PAN o diretou o PDM que não a estragar a vida a muita gente. No domingo vamos acabar com isto. Vote no nós cidadãos de Sintra porque se eu for eleito vereador eu não me calo à frente deles e já vos provei isso. Vá! Ah, e ainda por cima é fácil, sabem? É o último quadradinho dos boletins de voto. Eu conto consigo. E depois você pode contar connosco. Portugal é uma sociedade que está-se a modernizar. Necessita de olhar para a frente. O socialismo é olhar para trás. Parre, 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 passorinha Parre, parre, a bandanheira O povo já está cansado de sofrer dessa maneira